Olá pessoal, trouxe uma receitinha aqui muito fácil pra vocês, essa cuca de banana ou bolo de banana, como vocês preferirem e ficou uma delícia, bora lá fazer? Pessoal, eu já estou aqui com pires, com meia xícara de açúcar e uma pitada de canela agora vamos dar uma mexida e vamos reservar Pessoal, pra essa receita vamos precisar de 5 bananas, as minhas estão bem maduras agora eu vou cortar elas e vou colocar em um prato, eu cortei desse jeito Pessoal, já estou aqui com uma panela, coloquei 2 colheres de manteiga, já estou com o fogo ligado, já derreteu e vou adicionar aqui as minhas bananas, é muito fácil de fazer essa receita pessoal vocês vão amar, como já coube todas as bananas aqui na panela e agora vamos adicionar aquela misturinha que nós fizemos, de açúcar com canela aí esse açúcar vai derreter e vai virar uma caldinha, né? e vai começar a caramelizar a nossa banana, ó como fica vou dar uma mexida aqui e quando ficar nesse ponto aqui, ó, que vocês estão vendo, já está pronto e vamos reservar Pessoal, já peguei um pires, né? vou adicionar uma xícara de farinha de trigo uma xícara de açúcar vamos dar uma mexida aqui e uma pitada de canela vamos mexer, pessoal e duas colheres também de manteiga vamos dar uma mexida eu vou picotar mesmo com a mão, né? vou dar tipo uns bilisquinhos nelas e já vou mostrar pra vocês como que fica o ponto, né? que tá bom ó, pessoal, quando ficar assim, ó que você puder, né? virar, né? uma farofinha, já tá bom vamos deixar reservado pessoal, já peguei um outro pires aqui vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo uma colher de fermento em pó uma pitada de sal vamos colocar também uma xícara de açúcar vamos dar uma mexida e agora, pessoal, vamos colocar três ovos e uma caixinha de creme de leite e duas colheres, pessoal, de manteiga já derretida vamos colocar aqui e agora é só mexer pessoal, mexendo bem sempre os cantinhos, né? e você que chegou agora no canal não se esqueça de deixar o seu like né? pra essa cuca de banana ou bolo de banana como você preferir e fica maravilhoso vocês vão amar pessoal, sempre mexendo bem eu até troquei de espátula pra ficar bem melhor porque a minha travessa ela é pequena sempre lembrando, pessoal que eu já deixei o meu forno pré-aquecido a 180 graus já untei a minha forma eu vou pegar uma forma redonda que eu tenho aqui como vocês podem ver e vou colocar nela aqui vou colocar metade da minha massa vou espalhar bem não demora de ficar pronta de 30 a 35 minutos pra ficar pronto dependendo do seu forno olha só agora vou colocar aquele recheio de banana que nós fizemos o cheiro tá maravilhoso eu já fiz outras vezes aqui em casa e o pessoal gostou bastante então resolvi gravar pra vocês verem ó pessoal vamos colocar agora a outra parte da massa e é bom que se tiver em casa né, banana e ela já tá bem madura né, então dá pra fazer esse bolo delicioso essa cuca de banana sempre espalhando ó e agora pessoal vamos colocar a outra metade da nossa banana né, caramelizada vou colocar aqui em cima só espalhar bem do jeito que vocês estão vendo e fica assim agora nós vamos pegar a nossa misturinha pessoal aquela misturinha que nós fizemos bem no começo né, do vídeo e é simples é só colocar aqui em cima mesmo não tem erro pessoal só ir adicionando né e daqui a pouco a gente já vai levar ao forno e vocês vão ver como vai ficar tchan tchararam e a nossa cuca de banana humm ficou uma delícia ou bolo de banana como vocês preferirem e por cima pessoal fica aquela crocância tão gostosa vocês vão amar essa receita agora é a hora que todo mundo gosta a hora de experimentar pessoal esse bolo é irresistível vou mostrar pra vocês aqui como ficou bem fofinho olha como vocês podem ver humm que delícia esse bolo pessoal faça e se você chegou até o final aqui desse vídeo e gostou dessa cuca de banana deixe o seu joinha compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal até o próximo vídeo até o próximo vídeo